E aí, galerinha! Tudo bom com vocês? Com mais uma célula das Aventuras da Célula. E aí, filhão, tudo bom? Tudo. Como é que você tá? Tô bem, mano. Tá bem? Tô. Tá de boa? Tô. Você dormiu bem? Dormi. Tá tranquilão? Já, já tô tranquilo. Tranquilão? Aham. Você sabe que hoje é dia de célula, né? Aham. Eu convidei todos os meus amigos. Convidou? Aham, até a quadragulina. Também? Aham. Tá tudo certo, então? Tudo. Tá, tá tudo. Eu vou organizar aqui, que hoje é um dia muito especial. Eu tô muito animado. Aham. Eu sei que você também tá. Aham. E aí, essa roupa aí, você tá bonita, hein? Já tomou um banho? Já. Já? Colocou roupinha nova? Aham. Já? Personalizado? Tá de boa, hein, mano? Aham. E aí, então? Eu tô muito animado. Já tá preparada a palavra? Aham. Tudo, tudo certo? Eu ainda vou ter que pensar como é essa palavra, pai. É? É. Então, mas aí você vai lá, deixa o Espírito Santo usar você. É. Tá bom? Aí você não tem problema não, que aí os seus amigos chegando aí, a quadragulina, vai ser uma festa, né? Aham. Então dá o seu melhor, que você sabe que pra Deus a gente dá o melhor. Vamos juntando agora, arrumando as coisas? Vamos, vamos ajudar. Pra ser aluno. Aqui eu vou deixar tudo organizado pra você. Já tá preparada a comida também lá? O que você vai querer servir? Ah, ainda não, mas... Eu vou preparar lá, eu vejo com a sua mãe, eu vejo com a mãe lá. Tá bom? Não esquenta a cabeça, não. Tá bom. Então, é... quem é que vai vir hoje aí? É, vai vir a Vitória, o Emanuel, a quadragulina e também com outras pessoas. Ah, é? Aham. Ah, legal, mano. Eu quero que hoje vai ser um dia muito especial, eu tô muito animado, eu vejo que você também. Então, nossa, vai ser demais, vai ser demais. Vai ser muito bom, muito bom. Vai ser muita alegria, muita alegria. Você tá animado? Eu tô. Eu tô vendo você animado, eu tô... Ah, cadê a dancinha? Cadê a dancinha? Ah, vamos dançar um pouco, então. Dança aí, então, mano. Dança aí. Vamos, gente, espera, meus amigos, pra gente lavar juntos. Ah, sim, né? Ensina a palavra. Junto com a palavra, né? Legal. Então, aí eu vou ver se a quadragulina vem, então, hoje. Oi! Oi, mano! Oi! Já chegou um amiguinho, mano. Oi, criança! Oi! Oi, patragulina! Tudo bem! Oi, nossa, Kevin! Ai, hoje eu achei rapidinho a sua casa. Tô super feliz. Oi, pai, Kevin, tudo bom? Kevin, eu vi, mas eu não vi. Oi, crianças! Eu não vi sozinha, não. Eu trouxe uma amiga pra sua célula. Sério? É! A tia fofinha. Vem, tia fofinha. Ela falou que chegou. Ai, eu não falei que ela já chegou? Tudo bem, Kevin? Tudo! Soltou de Kevin! Oi, como é? Que legal! Começou na... Emanuel? A quadragulina me convidou pra sua célula. Sério? É, ela falou assim, vamos lá, tia fofinha. Não! Né, quadragulina? Foi mesmo. E aí, o pessoal de casa, Kevin? E o pessoal de casa também pode participar da célula, não é? Abrir uma célula. Pode vir, pessoal. Se vocês quiserem vir, pode vir. É, escreve aqui no chat. Eu quero participar. Ah, eu também quero uma... Ô, pai! O que tá atendendo o portal? É, mais gente chegando! Oi, pode... Oi! Oi, Man... Oi, Emanuel! Oi, Ulisse! Oi! Nossa, que legal! E você que tá aí sentado na sua casa, tá pensando o quê? Ai, como eu não vou! Ai, meninas! Como é que eu vou participar, não é? Escreve aí, qual é o seu nome? Tem o Benjamin que tá assistindo. Ah, tem a Helena! O Arthur! O Arthur! O Arthur! Tem a pessoal lá do Rogério, o tio Rogério da célula. Tem a Esther! O Emanuel! Tem o Pontufa! Aham! Tem o Marcos! Tem o Marcos! Um monte de gente cantando que eu vou falar pra todo mundo. Tem a Milena! O do Acácio! Olha quanta gente! É isso aí! Um monte de gente vai falar pra todo mundo que Jesus é... Bom! Ai, mas a célula tem que começar... Vamos louvar? Vamos louvar? Vamos lá! Vamos louvar? Vamos louvar? Vamos cantar que Jesus é bom! Ai, então vamos cantar! Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom! Cantar em casa! Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom! Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom! Jesus é bom demais! Eu vou falar na minha célula que Jesus é bom! Eu vou falar na minha célula que Jesus é bom! Eu vou falar pra minha célula que Jesus é bom Jesus é bom demais Ai, que legal! E assim você pode falar pra todo mundo que Jesus é muito bom! Ai, vamos sentar agora! Pode sentar, Ké? Pode, senta à vontade! Ai, eu vou ficar à vontade! Porque a célula é isso, né? Se sentir à vontade! Verdade! Senta aí, fofinha! Eu? Ai, então tá bom, eu sento! Vamos começar? Pode sim, eu quero ouvir! Sim! Queremos aprender! Mas primeiro, eu não sei qual é a palavra, eu acho que eu vou pedir ajuda na mãozinha aqui no WhatsApp! Sim! A mãozinha vai mandar um zap pra você? É! É, verdade, ela vai mandar um zap que ela falou pra mim! Ela vai falar? Ela respondeu! Ora ao Espírito Santo! Eita, que mãozinha! Eu sempre falo! Uhul! Essa mãozinha, ela é muito joia! Não se esquece, deixa o like! É isso mesmo! Vamos começar! A mãozinha, ela disse pra gente orar, então vamos orar! O que que a mãozinha falou? Pra gente orar! Ah, então vamos levantar a mão, então, assim! Porque aí, ó, o Kevin começa a receber poder! Poder, 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 poder! Senhor Jesus! Abençoe o nosso dia hoje! Abençoe essa nossa célula! E esse cutinho! Eu quero que nenhum mata aqui na gente! Em nome de Jesus, amém! Amém! Nossa, que legal! Muito bom! Eu já sei! O quê? Eu não sei o que eu vou fazer! Hoje vai ser a palavra da criação! É a criação! É a criação! A criação! A criação! A criação! Vamos começar agora! A criação! A criação! Vamos começar agora! Ah, vamos começar, senão a gente vai ficar falando a criação até o sétimo dia! Vamos lá! Deus criou os mares! E as terras! E o quê? E a terra! Eu entendi as pernas! Eu entendi a... Essa foi boa! Ah, é coisa da minha cabeça! Que eu tô ouvindo meio errado! Ah, tá! Fala aí! Ele também criou as aves e os peixes! Ah, o peixe! Peixe! Olha, eu gosto de peixe, hein! Ele criou o tubarão? Sim! Ele criou as... Ele criou as pessoas? Sim! Ah, e o que ela fala? Fala de novo, Vitória! Fala de novo, mais alto! Sim! Ele criou as pessoas? Ele criou a floresta? Sim! Ele criou os animais? Sim! Sério? Sério! Ele criou até o leão e a vaca! Eita! Nós! Ele criou a terra? Sim! As árvores? Sim! As pedras? Sim! Deus, ele é muito inteligente, não é? Sabe de tudo! É! Ele é tão inteligente que ele sabe toda a matemática do mundo! Olha isso! É! Olha como ele sabe! Ele sabe de tudo! Que bom, né? E aí, Kev? O que aconteceu, né? Queremos saber! Queremos saber! Queremos saber! Conta! 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 Eu vou contar! Ele também criou o homem e a mulher! Oh! Cuidar da terra! Ele fez homem! É, pra ele cuidar da terra! Tá vendo, Manoel? E esse lugar onde o homem e a mulher ficou foi no Jardim do Éden! Olha aí o Ed! Deus é muito lindo, não é? Como é que ela fala? Só que a gente não pode ver ele, porque ele é muito claro! Responde! Deus é muito lindo! Ah! Ai, coisa de menina! Você viu que a menina... Ai, como é que a Vitória fala? Ô, pessoal! Deus é muito lindo! Pessoal! Esse é o problema, gente! Não pode ver ele, porque ele é muito claro! É? É! Já pensou? É, então, ele só mostra a sua sombra! Hum! Mas o poder dele, ele tem... É, o poder dele é demais! Porque ele só falou o quê? Haja luz e... Houve luz! Então, houve a escuridão e a luz! Que significa o dia e a noite! Olha isso! Só com a sua palavra ele fez tudo isso acontecer! Sim! Nossa, esse Deus é bom demais! É muito bom mesmo! E o que mais, Kevin? Eu quero... Nossa, tá ficando bom essas histórias de célula, hein? Deus! Eu já tô imaginando a gente andando lá naquele lugar e eu só falando... Nossa, deve ser lindo ficar lá no Jardim do Éden! Hã? Deve ser bonito ficar lá no Jardim do Éden! É, Deus fez tudo isso pro homem, pra... É quase esse jardim aqui, ó! Que tá aqui, ó! Isso mesmo! E o que mais, Kevin? O que aconteceu? Deus disse... Ah! Agora já é outra história! Ah, não! Que... Ah! Ah! Como é que é? Na hora, melhorar das coisas! Você não vai falar, vai falar, vai falar! Vai falar até a Bíblia acabar! É! Isso mesmo! Mas todo dia a gente tem que... Ah, mas é outra história! Mas a gente tem que ler todo dia um pedaço, né? Todo dia um pedaço, em cada minuto! Isso mesmo! A gente tem que tirar um tempo... Para orar! Para orar, né, Kevin? Para falar! Para falar com Deus! Isso mesmo! Ah! E você aprendeu tudo isso na Bíblia? Você viu o menino? Menino! Mas aí você falou o quê? Que a gente vai aprender em outra aventura na célula? Sim! Ai! Ai! Quem será, hein, Kevin? Que vai ser... Quem será, gente? Eu acho que a Mãozinha pode responder para nós! Eu acho que a Mãozinha pode responder para nós! Como é que é? A Mãozinha, eu acho que pode responder para nós! Será? Aqui no WhatsApp! A Mãozinha falou que ele ia mandar um WhatsApp com o nome de quem vai ser a próxima aventura! Quem será? É! Comenta aí quem vai ser no chat, pessoal! Ai, 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 ai! Ah! Eu quero saber! Eu quero saber! Eu quero saber! O outro que vai contar vai ser a Estel! É! Vai ser a Estel! Estel! Vem cá, Estel! Vem cá! Vem cá, Estel! Vem cá, Estel! Pra frente! Segura aí! Segura o microfone! Segura! Ó! Fica aqui no meio! A próxima aventura será na casa da Estel! O que será que nos aguarda? Terá! Terá, terá, terá! Mas até lá, a gente vai falar o quê? A gente vai cantar! E você vai ter a oportunidade de chamar todos os seus amigos! Ó, abenço! Vai! Corre aí! Chama eles pra virem pra cá! Todo mundo põe a mãozinha aqui! Deus abençoe a vida da Estel! Amém! Porque a célula vai ser na casa dela! Amém! E todos nós vamos lá! E vai ser um momento muito abençoado! Porque nós queremos aprender! Amém! Nós queremos aprender do Senhor! Em nome de Jesus! Amém! Amém! Isso aí, Estel! Quadrangulina, obrigado por ter me convidado! Você gostou, minha amiga? Eu amei! Gostou da célula? Você pode vir na célula dela e pode convidar outra pessoa! Isso! É isso aí! Vou convidar! E assim acontece a célula todos os dias, na sua casa! Solta o sol! Vamos cantar! Dança, patufa! Dança, patufa! E aí, amiguinho! Jesus quer te deixar o vinho Suas mãos e os seus pezinhos E lavar teu coração também Ele é meu melhor amigo Sempre presente quando eu preciso Não dá pra me deixar estar sempre comigo É alegria! É alegria! Muitos amiguinhos e novos amiguinhos E buscar e encaminhá-los pra Jesus A nossa fonte de amor e luz Você quer dizer que a minha filha é minha filha Glória a Deus! Feliz de amor para as crianças! Se você quiser, não demore e venha, venha, venha Eu sabia que a minha filha é minha filha Nós amamos vocês, tá bom? Até a próxima! Ai, Kev, vamos fazer de novo! Vamos fazer de novo! Vamos! Ai, Kev, vamos fazer de novo, tá muito legal! Vem, Kev, vem, Kev! Vamos, vamos, vamos! Vamos, queremos de novo! Tchau! 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 Tchau, tchau.